A Primavera e Ever After High Bem-vindos, amigos dos Contos de Fadas, a Primavera e Ever After High Onde a preocupação dos alunos é seguir seus corações Royals com Royals e Rebels com Rebels Bem, pode não ser tão simples assim. Veja o Humper e a Ashley Caraca, aquilo foi incrível! Cortem-lhe os botões! Parece que os corações e os destinos nem sempre se movem na mesma direção Cupido e Dexter Charming C.A. Cupido, filha de Eros Cupido e Dexter Oi, Cupido! Dexter Charming, filho do Rei Charming Tem alguém sentado aqui? Tem! Quer dizer não? Ninguém tá sentado aqui e sim você deve sentar aqui! Valeu! Quero silêncio na biblioteca! Aquelas irmãs malvadas da biblioteca são tão massa... É! Na semana passada eles me fizeram recatalogar toda a sessão dos livros proibidos Olha só o que eu achei! É a história do amor eterno! Obrigada, Dexter! Você é um doce dia... E assim, cada vez que um conto de fadas é contado... Jacob! Minha cara, estou escrevendo meu discurso para... O amor nunca espera! Do que é que você está falando? Do dia do amor eterno! Onde... O que você achou isso? Esse livro conta tudo sobre esse feriado que é absolutamente incrível e que incentiva todos a seguirem o seu próprio coração Mas ele não é comemorado... faz anos... E nunca mais será! Esse feriado é... perigoso! Mas... mas... Alguns alunos o encaram como um sinal para mudar seu destino Talvez o dia do amor eterno seja... Você não deve falar para ninguém sobre isso Está me entendendo? Sim, senhor! Eu não vou dizer nada! Dia do amor eterno! Ai, é deuda! Que lhe dá dela adormecida! Eu não entendo! Mímica! Vinte e nove palavras! Um feriado que costumava ser comemorado no mundo dos contos de fadas que nos incentiva a seguir nossos corações Mas o diretor Green não quer que ninguém saiba sobre isso Mas deveríamos comemorar fazendo um baile secreto do dia do amor eterno? Por que não falou logo de uma vez? Por que não? O diretor Green me disse para não falar nada Baile secreto? E se o diretor Green pegar a gente? Ele não vai! Vamos lá! Eu tenho certeza que vai ser uma festa incrível! Eu sempre dou as melhores festas, minha querida! Viva! Vamos fazer um baile secreto do amor eterno! O doido! O doido! O doido! O doido! O doido! É melhor você parar de gritar isso, sabe? Por ser um segredo e tudo mais Sparrow, é o cara mais legal Sparrow Wood, filho do Robin Wood Dos contos de linfada Para com isso Duquesa Swan, filha da princesa Disney Anda, eles foram por esse lado Finalmente eu vou ter uma prova Por que você liga pra isso? Eu ligo porque não é justo A Ashley tá burlando as regras dos royals com seu romance secreto Mas ela ainda vai ser feliz pra sempre E eu não Então tem um plano? Até parece que nós vamos achá-lo num clima ro-man-tico Hunter Huntsman, filho do Caçador da Branca de Neve Ashley é ela, filha da Cinderela De Gashir Ah, que droga Ai, Duquesa Sparrow, é que não vimos vocês O que tá acontecendo? E foram pegos no flaca! Ashley, Hunter, acho que a verdadeira pergunta é O que estão fazendo aqui? Tendo um encontro secreto romântico? A gente tem que achar um lugar melhor pra fazer o piquenique Por favor, vocês dois não podem contar pra ninguém Que estamos namorando em segredinho Ah, é Uau Bom, eu vou contar Ash, isso vai derrubar você no ranking real Mas não se preocupe, eu vou assumir o seu lugar E o seu final feliz Que chato vai ser, princesa! Uau 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 Com isso! Agora, amigos dos contos de fada Essa é a parte da transmissão do MirrorCast Onde eu tento resolver os seus problemas românticos Então, príncipe misterioso O que tem no seu coração? Ah, bom, eu... Dexter! Eu meio que sou... Ah, não Eu sou muito afim de uma garota chamada Raven Raven Queen? Você tá afim da Raven Queen? Eu quero dizer Rachel É da Rachel É da Rachel que eu gosto muito Ah, tudo bem Rachel Então você gosta dela Qual é o problema? Bom, é que toda vez que eu chego perto dela Eu fico... Eu fico meio travada Ah, tá bom Olha Que tal colocar os seus sentimentos num pergaminho? Isso é uma ótima ideia Eu vou escrever um poema de amor pra ela Obrigado, Cupido Valeu, tchauzinho Sem problema Oi, Apple Oi, Apple White Apple White, filha da Branca de Neve Dia do amor eterno Você não está animada? Costumava ser um feriado tão importante no calendário real? Ah O amor Encontrar nossos príncipes pré-determinados? Ah, claro Ah, meu bem O que foi? Você pode me contar Quer dizer Nós duas somos amigas para sempre Eu acho que... Você não entenderia O quê? É um problema com o garoto? Ai, nossa Amiga, lindo Tô com muita sede Eu vou lá pegar uns látios pra nós duas Espuma dupla Caramelo de maçã extra Tudo bem? Ah, você trabalha aqui Eu quero esse aqui Tamanho 74 E assim Dexter terminou seu poema do amor eterno para Raven Agora ele tinha que esperar pela resposta O que é isso? Raven Queen, filha da Rainha Má É um poema de amor Um recado secreto Madeline Heather, filha do Chapeleiro Maluco Tem coisa mais fantástica Nossa, mas de quem é? The Charming E aí, garota? Darren Charming, filho do rei Charming O Darren? Eu não tinha ideia do que ele sentia por mim Fala aí, maninho Ai, que droga O amor é muito... Complicado É Complicado O caminho do amor nunca é certo Bom, ele era até que as pessoas começaram a escolher seus destinos Você tem que admitir, isso é muito mais interessante Bom, vamos ver o que acontece Ei, Ashlyn Ciderwood, filha do Pinóquio Que mensagem urgente foi aquela? Isso... Desculpa, Cider Mas eu preciso de ajuda Precisamos de ajuda Ah, Hunter? Shhh, eu não sou o Hunter Eu sou o Gunter Gunter Guntman Beleza, é isso por causa do seu relacionamento secreto? Shhh, é sobre... Isso A Duquesa sabe E ela vai revelar pra todo mundo da escola Não sabemos o que fazer Bom, eu sempre acho que é melhor, sabe? Contar a verdade Você tem razão, Cida Gunter Guntman Eu tenho um latte triplo de menta pra Gunter Guntman Eu tô aqui Trouxe suprimentos pra festa Cê é a Cupido Eu sou a Cupido Sou eu Ah, só assinar aqui Suprimentos para festa? É, suprimentos pra festa Ah, para... A nossa peça Então me diga Como é exatamente O nome desta peça? Ah Hum 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 Hunter Clarkington II Filho do Príncipe Sapo Chama-se A Peça que Quase Teve E depois não teve Mas acabou tendo Hum Hum Muito bem Hum Eu não sei, Duquesa Isso é uma bomba Mas a Ash e o Hunter São meus amigos Se você não der a notícia Outra pessoa dará Ah 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 Olha Não Eles não podem fazer isso Agora eu nunca mais vou ser feliz Para sempre Ah Oi, Duquesa linda Hum Hum Ashlyn Ah Você e o Hunter Estão namorando Mas você é uma Royal E ele É um Rebel Totalmente estranho Oh Uma Royal namorando um Rebel Não é bem assim que deveria ser Ela pela sequiu seu coração O que no fim É a intenção do dia do amor eterno Amigos dos contos de fadas Blonde Lox vai falar sobre a reação É uma romance Entre uma Royal e um Rebel Eu acho que é excelente Ashley e Hunter decidiram reescrever seus destinos O que tem de errado nisso? Eu sinto por eles Quer dizer É difícil guardar um segredo desses Uma Royal e eu Rebel? Eles são de dois mundos diferentes Eu não sei se você percebeu Mas eu tô tentando dar uma entrevista aqui Eu tô preocupada com Ashley e o Hunter Se eles não seguirem os seus destinos Os livros deles podem se fechar Pra sempre Lembrem-se da prova de amanhã Sobre o tamanho das tiaras E futuros problemas de pescoço Olha, Apple Temos que conversar Ash Isso é difícil pra mim E é uma novidade Porque normalmente eu lido com tudo muito bem Eu sei Eu só fiquei muito surpresa Por você não ter confiado em mim Achei que você não ia entender Eu acho que não entendo Isso não faz sentido pra mim Eu não quero que nada de ruim aconteça com alguém que eu gosto tanto Então está me dizendo que todos esses polos em forma de coração são para a peça de vocês? É Para a peça Isso mesmo São para uma cena muito engraçada Que a Brian joga eles no Roper Como é que é? Ah, sim É uma cena tão engraçada Eu fico nervosa E aí Muito bem Oi, amiga Oi, amiga Oi, tudo bom? E aí? Oi, Ashley Oi, Ashley Duquesa? O que você quer? O que eu quero? O meu próprio final feliz, é claro Agora que todo mundo sabe que está namorando um rebel Parece que tem um disponível Nada de sapatinho de cristal pra você Então você está contente por eu estar namorando o Hunter Enquanto minhas melhores amigas não estão? Talvez eu tenha cometido um erro O quê? Não! Você está fazendo a coisa certa Siga o seu coração e esse papo todo Foi mal Eu estou guardando o lugar para a Ashley Ei, Ashley! Ahem Hunter Precisamos conversar Ah, Ashley? É que eu achei que ia ser uma coisa boa mostrar pra todos que estamos namorando Achei que ia aliviar a pressão Mas agora está tudo pior Ah, mas o que você está falando? Meus amigos estão tristes Eu não sei o que vai acontecer com nossas histórias É, mas... Hunter Eu não quero que nada de ruim aconteça com a gente Com você Eu acho que... Acho que... A gente devia terminar Eu sinto muito E assim, com o sol se pondo na Ever After High Os alunos estão se preparando para o grande bairro Miau Sparrow Sparrow Preciso de você pra destruir o baile do amor eterno hoje O quê? Por quê? A Briar tá organizando tudo Se ela se meter em encrenca com o diretor Green Então vai abrir uma nova vaga no ranking real Sabe de uma coisa? Estou cheio de você Por que ficou tão nervosinho? Eu, Sparrow Wood O cara mais bacana e bonitão da escola Não consegue descobrir onde é o baile Ninguém quer me contar porque eu sou seu amigo Bom, alguém por aqui deve saber de alguma coisa Você acha mesmo que alguém vai contar pra você a verdade? Tem uma pessoa nessa escola que está destinada a isso Raven, tô aqui Nossa, Briar Você sabe mesmo dar as festas mais incríveis Tive uma ajudinha Bom, eu... Agradeço seus elogios amáveis, bela dama Oi, gente Quem é o DJ de hoje? Conseguimos a filha do flautista de Hamelin A Melody Piper E aí, Ever After Prontos pro som do amor eterno? Então, vamos nessa! Neste capítulo novo Descerbalo Mas tem uma coisa que eu acho que o senhor tem que saber E o que é? Eu odeio dedurar os meus colegas Mas alguns alunos estão fazendo um baile do dia do amor eterno Me mostre onde é E aí, depois de uns 200 autógrafos Acabou a tinta da pena Mas ainda tinha 100 garotas na fila Podemos conversar um minuto? Claro, sim Eu queria agradecer pelo poema que você deixou no meu armário Eu nunca escrevi um poema pra você Não escreveu? Mas como assim? Tá bem aqui The Charming Dexter! Oi, Dexter! Então, você não tá tendo um dia do amor eterno ideal, não é? Por que meu irmão sempre fica com a garota? Isso não é justo Quem sabe se você se concentrasse menos no seu irmão e... Se concentrasse em outra pessoa Quem? Você! Você passa muito tempo se comparando com o Derry E se esquece que você é ótimo Do jeitinho que você é Sério? Juro pelo meu coração Valeu, Cupido Foi o Dexter! Ai, dá pra acreditar nisso! E o Dex, ele é tão fofo! E doce E eu vou dizer a ele que... Tarde demais Onde é essa festa? Estamos quase chegando Uma palma de palmas pra Melody Parker! E agora, já que vocês sabem que o dia do amor eterno não é comemorado há tanto tempo Eu quero dizer pra todo mundo do que se trata Era uma vez, uma árvore muito especial que cresceu A árvore do amor E mesmo que o inverno fosse rigoroso e as outras árvores não florescessem A árvore do amor floria de toda maneira E assim, nossos ancestrais de contos de fadas davam flores um para o outro no dia do amor eterno Pra mostrar que mesmo não sendo fácil O amor verdadeiro sempre acha um jeito E assim, ele nos encoraja pra seguir os nossos corações Não deixem de dar um desses pra alguém que é especial pra você Posso? Hunter, quando eu ouço o meu coração Ele diz que você é meu príncipe encantado Mas, como você pode ser Royal e namorar o Hunter? Eu não sei Mas, se escrever nossos próprios finais felizes significa que não posso ser Royal Então me chamem de Ashley e ela, a Reddale Quero dar isso pra você, Hunter Se você aceitar É claro Apple, eu sinto muito Eu tinha que fazer isso Por que você tá dando isso pra mim? Posso estar preocupada com você E eu posso achar que está fazendo a coisa errada Mas eu quero que saiba que nós sempre seremos amigas Haja o que houver E é isso que está no meu coração Obrigada, Apple Você é demais Eu sei Hoje é literalmente o melhor dia de todos Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não fica com essa cara Vamos comemorar Meu, 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 meu Ei, Cupido Você viu a Cedar? Não acho ela em lugar nenhum A Cedar tinha uma coisa Royal e importante pra fazer essa noite É bem ali É bem ali Qual é? Nós estamos tentando ensaiar Senhorita Swan Para o castigo O quê? Cadê ele? Você recebeu o merecido É Você falou o lugar errado pra Cedar Porque sabia que a duquesa ia arrancar isso dela É Então ela me deixou um recado no quarto Me contando que a festa de verdade era aqui Agora isso sim que é final feliz Tenho que dizer Meu coração concorda Nós vemos Depois de ver Música 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 Música